Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Sdeco, bate, soco, bate, soco, bate, soco, interpreta Soco, bate, soco, bate, soco, bate, soco, bate, soco, vira, soco, ura, soco, baci, vira Le stuote con i piedi, le ostiche così Tutti erano quelle poi I pesci intorno a noi Metti le mani sopra i fianchi, il poletto indietro e testa avanti Poi la coda è su e giù Sofria forte e vai glu glu Ora não sei mais bambina Mas não dolhas como um pesciolinho deben em tuas? Por sua o teto? P sentido aqui, troca Mettas as manchas sobre o desenho do que tuai pra se estás batidJoais, pára do it lá com a sua gente Sofria forte e vai glu glu Ora não sei bodas? Mas mas não dolhas como um pesciolinho Mas failes bocadinhas Com a broça? P sentido aqui, troca E aí E aí O que tá lampado é a hora? E aí E aí Pelozinho Eunaldo E a testa avanti, movi da coda su e giú Sofia forte, fai glu glu Ora não sei più um bambino, ma muoci como um pesciolino Fai le bollet com a boca e poi sopra ti toca Metti le mani sopra e fia a pipetinha dentro E a testa avanti, movi da coda su e giú Sofia forte, fai glu glu Ora não sei più um bambino, ma muoci como um pesciolino Fai le bollet com a boca e poi sopra ti toca Fai le bollet com a boca e poi sopra ti toca